O noticiário da TV transmite Traz as as ocultas por anonimato É tão rotineiro quanto digitaram E morde numa mensagem de texto Os adultos fingem que sabem de tudo Enquanto buscam por bater suas metas Mas suas análises são absurdas Que são como uma piada sem graça Com notas altas que tirem minha classe O meu futuro é decidido Não mais importa o quanto nos esforçamos Não há nada que nós possamos fazer Já faz tempo que nós o percebemos O amor que eu costumava despreza Antes que penseba já buscava porém Eu não quero ficar solitário agora Me liga que alguém me abraçasse bem com a ti A garota que queria voar alto Alinhou os seus sapatos no telhado Será que precisava de um elogio Ou não suportava mais de aflição Se nós abrimos o interrogatório Pra saber se foi ou não rejeitada O seu grito que buscava ser ouvido Está no vento e é inalcançável A transferência de honraria faz Pessoas sérias chorarem Não mais posso entender Essa estúpida hierarquia E o dedo está apontado para mim Por nada a fazer O amor que eu costumava despreza Em seguida estou Falando em todo o olho Com minha ansiedade Eu fingi não notar E buscava porém Olhar e gentis Todo o tempo O amor que eu costumava despreza Antes que perceba Já não estava por ele Eu não quero ficar solitário Agora Queria que alguém Me abraçasse bem forte Para sempre Para sempre Não mais posso entender Não mais posso entender E não podia errar